Eu, vereador Conde, apresentei uma moção que fala a respeito do parcelamento da multa de trânsito de autoria do deputado federal Kim, lá em Brasília. Ele quer alterar o Código de Trânsito para permitir que a população, nesse momento de pandemia, de sufoco financeiro, possa parcelar em várias prestações a multa, a infração de trânsito. Essa moção vai entrar terça-feira que vem. Eu convido vocês, às 9 horas da manhã, a assistir pela TV Câmara ou pela internet. Vereador Conde, trabalhando por Jundiaí.